Um imã humano, um mágico misterioso, uma sereia dançante e um verdadeiro truque para os nossos telespectadores. Confira o show de talentos estranhos do Woohoo! Boa noite, senhoras e senhores! Eu sou o Sam Brilhante! E tenho orgulho de recebê-los para... O Show de Talentos Estranhos! Agora vou apresentá-los ao nosso estimado painel de juízes. Aqui temos uma finalista do Show de Talentos Estranhos do ano passado. Ela pode quebrar uma melancinha inteira com a cabeça. Não mexa com ela! Conheça a adorável e única Miss Laura Melanciona! E o segundo membro do júri é a pessoa mais talentosa, original e incrível do planeta. É... eu mesmo, claro! Olá, Laura! Vamos tirar uma selfie para os nossos seguidores. Estamos tão felizes em nos ver! De acordo com as regras do nosso show, se o talento do competidor não impressionar nossos juízes, vamos jogá-los na Sala da Vergonha! A seguir, no Show de Talentos Estranhos, uma orquestra inteira! Mostre-nos o que vocês têm! Isso não é uma orquestra chata! Tocamos nossas axilas! Tão expressivo! Bravo! Esse é o melhor tipo de música clássica! Nós adoramos! Você é o melhor! Ops! Isso não era uma axila! Isso é interessante! O que esse concorrente vai fazer? Tanta fumaça! Boa noite! Sou a Senhorita Calypso, a lendária vidente! E meu talento é encontrar a Austrália em um globo de olhos fechados! Olha! É isso aí! Uau! Como ela fez isso? Eu não acredito! Talvez seja um truque! Precisamos verificar! Ser brilhante descobrirá o segredo desse truque! Ele examinará Calypso pessoalmente para ter certeza de que ela não está espiando! Pronta? Agora os olhos dela estão definitivamente fechados! Então agora o que você vai nos mostrar? Ainda é a Austrália! Uau! Inacreditável! Esse é o talento! Esse é o talento! Incrível! O show de talentos estranhos é o melhor! Beatboxing com fôlego estranho? Não! Ginástica de dedos? Não! Yoga de língua! Não! Não! Eu vou impressioná-lo, juízes! Quem é esse? Não! 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 Obrigado! Um anúncio para um show de talentos! Não tem dedos suficientes para digitar no computador? Está dando problemas para escrever uma mensagem no seu telefone? Não pode inventar melodias criativas de sintetizador para impressionar seus fãs? Nós temos uma solução! Um sexto dedo! Coloque um sexto dedo e sua vida mudará para sempre! Jogar, digitar, viver mais rápido! Peça um sexto dedo agora e ganhe um sétimo dedo de graça! Olá! Qual é o seu talento? Eu posso ter lábios grandes em apenas um segundo! Não? Não é bom o suficiente! Hum? Ok! Eu também posso lamber meu cotovelo! É muito difícil, olha! Não! 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 Ok! Tudo bem! Ah! Eu também posso colocar todo meu punho na minha boca! Olhe pra mim! Uau! Agora você está falando! Que grande talento! Infelizmente, não sei como tirar meu punho da boca! A seguir, o grande e terrível Ilusionista! Agora minha assistente está prestes a aparecer do nada! Aqui está ela! Magia! E agora eu vou fazer o meu maior truque! Vou virar minha assistente em 360 graus! Uau! Incrível! Isso é um talento tão estranho! Você é uma estrela! Os juízes gostaram do meu truque! Agora minha assistente desaparecerá misteriosamente! Vamos, saia daqui! Voalá! Eu sou o grande e terrível Ilusionista! Inacreditável! Incrível! Certo, Sam? O próximo competidor tem um talento muito especial! Eu posso conseguir uma bola de golfe para acertar qualquer alvo! Ah, não! Isso é promissor! Até um lucê brilhante! Oh, que azar! Isso é um não de mim, querida! Para o poço você vai! A seguir do show de talentos estranhos, temos Dave Grudento! Tudo gruda nesse cara! Até dinheiro! Você chama isso de talento? Você tem algo mais estranho? Uau, olha! Ele está preso a ele também! Esse é um talento muito estranho! Hora da campainha de ouro! Esse é o nosso principal finalista! Obrigado! Agora todos os confetes estão presos a mim! Eu amo nosso trabalho! O próximo concorrente é o Homem Invisível! Onde ele está? Não posso vê-lo! Você pode, Sam? Não! Ele não deve ter vindo! Dois não de nós! Adeus! Aqui está nosso próximo concorrente! Ele pode inflar balões com suas narinas! Mas os juízes não se importam! Nós vamos ter um duplo... Não! Triplo X Burger e uma Coca-Cola! Ei! Obrigado! Você já está no palco? Ok! Mostre-nos o que você tem! Tudo bem! Eu posso inflar balões com meu nariz! Olha! Ops! O que é isso? Beleca dentro de balões? Isso é um não nosso! Até logo! Esse competidor não gosta de correr! Porque o talento dele é tão estranho que vale a pena esperar! Eu posso usar minha língua para bater leite em manteiga! Eca! Isso parece tão nojento! A manteiga está pronta! Quem quer torrada amanteigada? Eu não vou comer isso! Não? Bem, é uma delícia! Nojento! Não! Pegue sua manteiga e saia daqui! A próxima concorrente é realmente única! Isso é uma sereia? Como você chegou aqui? Ok! Mostre-nos qual é o seu talento! Essa sereia sabe dançar, Break? Uau! Parece que ela foi para a aula de dança subaquática! Enquanto ela dança, a sereia continua jogando caviar direto para os juízes! Uuuh! Cheira a peixe! Não! Mas ser brilhante adora! Bravo! Você está passando para o próximo nível! Rasteje para fora do palco! Oi! Estou prestes a mostrar meu talento! Ler as mentes dos meus telespectadores! Você vai me ajudar! Primeiro escolha qualquer foto colorida e coloque o dedo nela! Não seja tímido! Não seja tímido! Basta usar qualquer dedo velho! Não importa! Agora, mova o dedo para a esquerda ou para a direita para a imagem em preto e branco mais próxima! Direita ou esquerda! Se isso significa que você precisa pular algumas fotos preto e branco, tudo bem! Para cima ou para baixo? Perfeito! Agora mova-se diagonalmente para a imagem em preto e branco mais próxima! Mova o dedo na diagonal! E finalmente, mova o dedo para a direita ou para baixo para a imagem colorida mais próxima! Só para a direita ou para baixo! Deixe-me adivinhar! O seu dedo está... Nessa foto? Eu adivinhei, né? Gostou do nosso estranho show de talentos? Então comente abaixo e nos diga qual concorrente você mais gostou! E galera, inscrevam-se no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do Woohoo!